A Pequenada Os dias passam de forma sensacional São brincadeiras atrás de outras brincadeiras É Natal, é Natal, é Natal E depois vem o calor da consoada Anda no ar uma ansiedade natural Porque mais tarde vão chover prendas e prendas É Natal, é Natal, é Natal Olhos nos olhos sabemos entender A coisa boa que está a acontecer A coisa boa é o amor a uma só voz É o Natal a despontar dentro de nós Olhos nos olhos sabemos entender A coisa boa que está a acontecer A coisa boa é o amor a uma só voz É o Natal a despontar dentro de nós E os enfeites das ruas da cidade Tem luzinhas com um brilho sem igual Que nos aquece os corações apaixonados É Natal, é Natal, é Natal De vez em quando o inverno fica branco É quando a neve cai do céu celestial E um sentimento de harmonia nos abraça É Natal, é Natal, é Natal E depois vem o calor da consoada Anda no ar uma ansiedade natural Porque mais tarde vão chover prendas e prendas É Natal, é Natal, é Natal Olhos nos olhos sabemos entender A coisa boa que está a acontecer A coisa boa é o amor a uma só voz É o Natal a despontar dentro de nós Olhos nos olhos sabemos entender A coisa boa que está a acontecer A coisa boa é o amor a uma só voz É o Natal a despontar dentro de nós